oi 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 simers tudo bem com vocês espero que sim voltei gente com uma das coisas que eu estou mais empolgada nessa atualização e eu vim mostrar aqui para vocês lembrando que esse vídeo é para a nossa Creator Kelly Sims brasileira tá gente ela postou esse vídeo e eu trouxe aqui para vocês gente eu tô simplesmente chocada com esse novo telhado na verdade ele não é um telhado tá ele é aquela moldura de sacada em volta você pode tanto usar na sacada quanto também no pátio ele fica somente aquela bordinha branca tá se eu não me engano tem no branco e tem no cinza e aí você consegue fazer no pátio e também na sacada e dá a impressão daquele telhado infinito daquelas casas modernas e pelo que eu vi ela fez até dentro de casa né que dá para fazer como chama mezanino fica muito lindo gente ela tem duas cores o cinza e o branco e eu tô simplesmente apaixonada eu acho que isso me pegou muito nessa atualização eu tenho certeza que a gente vai usar demais isso a gente esperava por isso e a gente não vai precisar nem usar bancadas mais que a gente gosta para modernizar eu achei que esse telhado em si já deu uma bela modernizada e a gente vai usar muito eu amei demais deixem aqui nos comentários o que mais vocês estão apaixonados nessa atualização eu com certeza essa é a nova paixão favorita e eu estou doida para usar não esqueçam de se inscrever no canal e deixe aqui nos comentários o que vocês estão achando tá bom um beijo e até o próximo vídeo e aí 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 e aí